Eu sou muito grata a Deus por ter sido tão cuidadoso comigo, tanto que me amandou você. Essa pessoa de um cara limpa e que foi feito sob medida para mim, que faz de tudo para me ver bem, me agradar, mesmo sabendo o quão difícil era essa pessoa. Nunca desistiu de nós, mesmo com os obstáculos. E por isso eu te escolhi, pela sua dedicação a mim e seu amor tão sincero que me fez sentir exatamente a mesma coisa por você. Eu te amo e prometo ser importado. Lembro até hoje do nosso primeiro encontro. Quando você entrou naquele carro, eu só conseguia pensar, nossa, que linda, né? Falei, meu Deus! Peguei um pouco nervoso, que é normal, né? Mas não podia demonstrar. Eu estou muito feliz por ter você como minha companheira, parceira. E a mulher me faz feliz todos os dias. Eu quero que saiba que sempre você escolher estar ao seu lado. Eu te amo. E 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 eu te amo. This is more than just our wedding This is etched into eternity OZI is not 2021 This is the case for the end of 2021 And this is a thing for us To be in our videos To be in our videos This is coming from this video And to be out here To be in our video We'll see you guys You'll see you next time You'll see you next time A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL